Oi, meu nome é Cristiano, sou discente do curso de administração do campus 16, o campus direcê, e o motivo pelo qual eu apoio a chapa Adriana e Deise é porque ambas já foram estudantes e diretoras de campus do interior, e por esse aspecto ela já conhece esse aspecto multicampia da UNEB, e sabe que cada campus tem suas diferenças, suas necessidades, de acordo com a sua localização. E também ambas já participaram, trabalharam em outros setores da UNEB, sabem as necessidades, sabem que a UNEB tem alguns aspectos, e que elas já estão prontas, preparadas para que melhorem o que a UNEB precisa melhorar, e deixe o que já é bom, porque é melhor também. Então, eu me apoio justamente por essas situações, é claro que tenho outras, e além do mais, eu fecho minha fala apenas com a hashtag ADMirecefica, que é um aspecto que eu vejo importante também, não só por campanha, mas só porque esse curso também tem de ficar, assim como eu vejo a Adriana e Deise na reitoria futuramente. Tchau. 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 Tchau.